Tu sabes por onde é que vamos? Não, eu não conheço isto, é contigo. Também não conheço muito bem. Não tem muita graça aqui, mas pronto. Também não é a estrada que importa. Exatamente. Iaca, a gente já vem. Olá meus amigos, sejam para aí. Deixa-me usar isto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero mesmo que esteja tudo bem com vocês. E hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente daquilo que a gente teve trazido aqui ao canal. Eu sei que tu desce lá por vezes dizes Ah não, traz assim umas coisas diferentes. E então eu lembrei-me uma ideia que é trazer alguns convidados, alguns desses convidados pessoas que eu conheço, pessoas que eu estimo e outras pessoas que eu tenho também muita curiosidade em trazer ao canal. Mas a dúvida era trazê-los para aqui. Não, nada disso. Aqui vamos chamar um parceiro. Vamos chamar o pisca. Deixa mais pessoas isto. Vou ligar aqui ao pisca no instante. Tô! Como é que é? Está tudo ok? Isto é assim, eu nem vou deixar tu respirar porque eu vou te lançar já a ideia. Eu preciso de escolher uns carros na vossa plataforma e vocês fazem com que esses carros sejam possíveis e eu depois andar neles. É possível? Posso escolher? À vontade? Mesmo? Posso escolher qualquer um? Eu vou abusar! Eu vou abusar! Tá! Alinharam! Agora, bem, já estamos no site. Isto para dizer, e eles merecem que eu diga isto. É a maior plataforma de carros usados neste momento. Por isso, se estás à procura de um carro usado, com garantias, certificações, passa cá e tu vais ver que eles têm mesmo muita oferta. O primeiro carro, eu acho que, devido ao canal, acho que devemos trazer algo altamente tecnológico. Tive aqui uma ideia. E um carro que eu já trouxe ao canal, eu não sei se eles têm aqui algum. Peraí, Mercedes. E vamos procurar aqui... Espera, espera se tem cá muita coisa. Só em Mercedes temos 4.088 resultados. Dá para ficar aqui muito tempo. Mas, eu já sei qual... Eu já sei o que é que é. Vamos ver se eles têm aqui algum. Peraí... Um 580, ok. Cá está ele. Epá, isto é um bocadinho puxado no preço. 158 mil euros, 523 cavalos... Eles disseram que eu podia escolher qualquer um, por isso... Este é aquele que tem o hyperscreen. Lembras? De eu te mostrar esse vídeo. Tem o hyperscreen. Peraí, eu vou te mostrar aqui. Deve ter fotografias do interior. Cá está. Olha lá. Este hyperscreen todo aqui. Isto é um show, meu. Isto é um show. É isso? Bora lá. Isto vai ser giro. Vai. Andem embora. Andem embora. EKS agora. Agora, vamos ao EKS. Anda com isso. Eu não acredito. Sei que a Cristina vai entrar aqui na tarde comigo. E a cantar? Não. Não pode. Será? Até eu estou na dúvida mesmo. Não sei se vai ser. Tu sabes onde é que vamos? Não. Eu não conheço isto. É contigo. Também não conheço muito bem. Isto tem muita graça aqui. Mas pronto. Também não é a estrada que importa. Exatamente. Por isso. Iago, a gente já vem. Ouve. Primeiro deixa-me dizer-te. Muito obrigado. De nada. Oh, então. Sabes, sabes. Eu posso tratar por tu? Claro. Olha. Eu há uns anos, eu fui à TV. Foste a programa. Programa da manhã. Sim. Contigo. Estavas no programa, naquela asafama toda. E eu. Olha, Cristina, dá para depois tirar uma fotografia? Aquela coisa, não é? Estás a ver? E tu disseste, ah, ok, tudo bem, mas eu agora estou aqui a tratar de umas coisas, sei o quê. E eu pensei, bem, foi uma forma inteligente dizer... Dizer que não. Exatamente. Mas tu estavas a fazer e fizeste e no fim tu disseste assim, Nuno, anda cá. E eu assim, porra, ele não se lembra do nome. Estás a ver? E eu assim, pá, all respect. Mas podia ter acontecido, pois temos que é assim. Óbvio. Vamos ao palácio. Ok, ok. O que eu gosto é deste coisa. São 55 polegadas. Sim. E este ecrã só fica ativo quando alguém se senta. Se senta. Mas este é só deste carro ou eu posso pôr isto nos carros todos? Não, é só neste. Só não é que é esse. Eu só faço tecnologia e estou sempre fechado no meu estúdio a fazer aqueles conteúdos, os iPhones da vida que toda a gente faz aí. Não, dá-me um iPhone, porque toda a gente pensa que eu tenho lá 500 mil iPhones. E então é, pá, vou-te trazer um bocado também mais disso e trazer convidados, pessoas que eu admiro. Sabes que eu sou tudo menos tecnologia, o que tem muita graça. Eu ainda ontem no Web Summit disse isso, que era, eu estou aqui no evento tecnologia e eu não sou tecnológica. Eu estava com cartões na mão, não sequer era o iPad. Porque eu acho, o que a tecnologia nos traz de melhor, tem também que ser acrescentado ao que nós, enquanto pessoas e com as nossas emoções, agora vais para ali, podemos acrescentar à tecnologia. Aquilo que eu te estava a mostrar. Ai, isso é mesmo giro. Ele está a filmar lá fora e está-te a dizer para onde é que tu tens ido. Quero é só para te mostrar. Ai, eu quero um coisa. Carro! Não, não, não. Para ali, para ali. Para ali, ok. É esta tecnologia, eu gosto. Mas isto é a coisa para termos aqui um livro de instruções. Ele não faz barulho, este carro. Pois não. Mas eu tenho a lição bem estudada. Ah, foi-te logo. Esquilha Tangana. Eu sei. Já sou, já sou. É um concerto inacreditável. Estou com a Cristina Ferreira no carro. Esqueço. Muito, muito. Quanto é que custa um carro 10? Tu gostas mesmo daquilo que fazes? Ou querias ser outra coisa? Médico, advogado? Não, adoro, adoro. Era aquelas profissões na minha altura, quando era pequenininho, quando a mãe perguntava olha, o que é que é ser? Não havia a questão do youtuber e não sei o quê. Faça aquilo que adoro, sabe? Sim. E isso é muito bom. Sabes que eu tenho pena que haja mais de metade da população que passa uma vida inteira sem fazer aquilo que gosta. E serão pessoas que nunca vão descobrir as suas potencialidades por isso mesmo. Porque não experimentaram fazer aquilo que realmente gostam. Nem todos nós temos essa capacidade de mudar. Nem todos nós não temos medos. Agora, quando tu consegue ultrapassar o medo... E às vezes a própria vida nos dá chapadas de tipo, olha, ok, vais mudar. Estás a ver e tu, é mesmo isto... Nós aqui com conversas profundas e isto era para ser entretenimento. Pois é, pois é, pois é, pois é. Ah, tem aqui, tem aqui outra que eu sei. Run the world! Ainda vamos lançar um disco e encher um Opti Serena. Está, não está? Não faz barulho, não faz aquela coisa dos cavalos, mas está sublime, não está? Está. Quanto é que ele tem da autonomia? Este faz cerca de 500km. Este é a versão mais... Dá para a vida mal ver aquela luz, está bom. E mesmo a carregares mesmo, ele tem o modo Sport e tu bens, tu bens. Ah, não gosto. Sabes que eu não gosto de velocidade. Sim, mas nem às vezes. Tipo, nem às vezes dá... Nem às vezes. A sério? Eu sou certinha. Desde que nasci, eu fui certinha na adolescência. Eu fui certinha toda a minha vida. Não sei. E há um limite. É para conseguir. Mas tipo, não, não, não. Até em pista, por exemplo, ou ralees, ou coisas do género. Não acho graça. Não acho, porque acho que a velocidade te tira o controle das coisas. Porque acontece alguma coisa e eu sou uma rapariga muito controlada. Olha, mas isto é o vir para aqui? Assim, tu almoças aqui nesta zona? Nós, almoçamos na TVI. Nós somos a equipa. Faz os maiores almoços dentro da TVI. Mandamos vir ou vamos pescar ou às vezes... E depois é todos os dias coisas que fazem muito bem à saúde. Todos os dias há batatas fritas e há churrasquinhos. Aquelas coisas que a gente deseja quando vem de férias de luta. Nós também dominamos nas sobremesas porque depois todos os dias há saúde. A sério? E todos os dias dizemos, eu e a Lourdes, a Lourdes hoje não pode ser, hoje não pode ser. E depois acabamos por tudo. Mas também para ti é muito difícil porque... Pai, eu vejo, tem sempre vestidos todos diferentes. Eu sei, tu tens sempre aquela meta... Quando eu começo a dizer, eu domingo tenho um vestido para vestir. Mas pronto, tem que se fazer depois compensar com exercício e compensar com dias em que se come menos. Mas Deus nosso Senhor tem sido meu amigo aí. Porque senão... Não, digo, tens muita coragem em algumas vezes. Mesmo no Cristina Talks, estares ali e tirares o Rob foi aquilo. Foi espetacular. Ah, tu sabes que quando tu ultrapassas o julgamento dos outros, é tudo mais fácil na tua vida. Porque ninguém sabe de ti como tu. Tu não passa a ver. Não, não. Não, não. E quando tu atinges essa maturidade, e nem sempre isso é fácil de conseguir, e eu atingi-a à força porque há muitos anos que levo muita pancada de muito lado... Eu fiz uma coisa simples. Puxa só, Cristina Ferreira no Google e dá 136 milhões de resultados. Imagina. Estás a gozar? Não sei. Estás-me a dar uma novidade? Tu sabes que eu já não corro esse risco de escrever Cristina Ferreira para ver o que é que aparece. Não vale a pena. Mas tu não tens essa curiosidade. Nenhuma. Eu a uma escala assim. Eu sou um grão de areia numa praia Cristina Ferreira, ok? Mas a questão é... Tu não tens... Eu às vezes digo... Oh, não. Já vi isto a falar de ti. Eu... Não, não, não. Sozinho, sem ninguém a ver. Chega-me muito, não é? Eu sei quando é que as pessoas estão a falar. Eu sei do que é que estão a falar. Mas passa-me ao lado. Aliás, há quem me pergunte. Como é que tu aguentas? Como é que tu consegues fazer isso? E eu? Porque eles estão a falar de uma Cristina que não sou eu. Claro. Não sabem a verdade, não é? O que é que tu sabes, não é? Exatamente. Portanto, aquela... Há uma outra Cristina que é a Cristina dos 136 milhões de resultados que não é bem esta Cristina que eu conheço e que as pessoas que lidam comigo todos os dias conhecem. Há coisas que eu acho muito a graça. Os memes que fazem com os meus vestidos e aquelas coisas todas. E quando são criativos faço questão de partilhar e de... a primeira pessoa a gozar comigo, sabes? Eu digo-te uma coisa. Onde é que tu vais agora? Até vi era lá atrás. É lá atrás. Vou dar a volta. Estou distraído. Sabes que estou-te a ouvir? Em primeira pessoa é um privilégio e então distrai-me. Ou seja, todos os meus sentidos ficam um bocadinho mais... Estás a ver? E os três dias são o quê? Começas a... Eu corro muito cedo. Porquê? Porque as campanhas... Por exemplo, amanhã vou para Londres por causa de uma campanha ou por causa de uma empresa. Eu recuso muito as viagens porque a partir do momento que eu tive o meu filho eu tenho muito medo de acidentes. A questão da velocidade, do intento e eu antes era um bocado irresponsável mas agora eu tenho medo de tudo. Eu sou... Eu vou a uma piscina já no salto. O meu filho tem cinco anos. Pois. Já devias ter ultrapassado esse medo. Não, mas tem. Sabe que ele está a sair de casa não tarda. Vai casar, vai ter... Esquece qualquer dia. Esquece. Já apareço lá com namoradas e tudo. É incrível. É incrível. Isso é a maior liberdade que é quando nós conquistamos a possibilidade de poder escolher o que é que fazemos na vida. Nunca reclorei a minha faceta de youtuber se calhar depois desta nossa conversa. Mas olha, mas há muita gente a aproveitar se vivesse muita gente a replicar os teus conteúdos e a pôr lá sem qualquer autorização. Claro. E é um bocado como tu dizes, mais vale às vezes a gente não saber porque senão pirámos macacos também, não é? Mas pronto. Quer este carro só para saber. Olha, estamos a chegar e eu vou só pôr mais uma que eu sei que tu gostas. Também gosto, sim. Ou seja, vinha a coleção a estudar. Não, isto foi o carro. O carro é que é inteligente e ele só passava estas coisas. Eu percebeu. A Cristina sentou-se aqui. Exatamente. Olha, mas tu sabes que tem duas formas de vir no carro. Ou em silêncio total, que é quando preciso ir a cabeça de andar ali a viajar com algumas ideias, ou então em música espanhola daquelas assim. A sério? A sério. Uh, exatamente. Pablo Alborán, tudo. Que é para vir logo em alegria, sabes? E depois chego, saio e entro nos corredores ainda com a música ligada. Pronto, porque acho que precisas disso. Olha, gostei muito. Olha, prazer. Mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade. Sim, obrigada. Se alguém algum dia te perguntar, olha que carro é que eu devo obter a Cristina. Ok, ok. Eu vou mandar a carta ao Pai Natal. Tem. Vamos ter uma cunha. Beijinho. Obrigada. Beijinho, tchau.